MAMELA 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 Segundo andar parece pra caralho com barulho do mar Meu olhar tá nos carros e tudo mais No viaduto delineio toda forma de um robô robusto Deitado sonhando, mas pra X a despertar Despertadores para o alarme, hora de sair pra andar Hélices voaram, furiosas, velozes Separam o som em canais, metais, motores e fobres E mesmo em pleno caos, sempre rolam prêmios Muros novos pintados com flepina e navite é gêmeos Cores no céu, lilás, azul, rosa e mel O tom suave das nuvens envolve tudo como um véu Pichações aos milhões em todas as sessões das cidades exceções Identidade das ruas, uma única textura Tatuando tradições e driblando viaturas Pra lançar real, mas pura de quem já não atura Calado, a vida dura, isso é que é contracultura Quando a percepção se altera no meu aparelho ártico Pessoas parecem com bichos dentro do zoológico Répteis, aves, roedores, felinos No mesmo habitat de diferentes destinos Extraio meu mosaico da cadência desse cenário Daqui do nosso império, pra todo encontro é sério Na cidade, a cidade onde eu vim Orvalha Na cidade, a cidade onde eu vim Orvalha Na cidade, a cidade onde eu vim Orvalha Na cidade, a cidade onde eu vim E digo asta com a chuva que cai Corrói, corrói A cabeça desprotegida Do playboy, do boy, do boy, b-boy Todo tipo que transita nessa porra e habita Mansão, prédio, pala, fita e forma de esquisita Que se chama São Paulo, não dou pala, fita E vou até o talo, direto no fundo ralo Para o alto e avante Cada som do mamilo pesa mais que um elefante E mais é elegante, como a SIT antigamente No tempo dos mutantes Diz aí, Rita Lee! Eu juro que é melhor não ser o normal Adoro sair só pra passear no temporal Minha vida na real é uma história inscrita Nessas ruas e avenida Um espiral de fatos, fama e cor distorcida Magia, licertinho, qualquer coisa que o valha Pra ganhar lança total Nessa insana urvalha A cidade, a cidade onde eu vim Orvalha A cidade, a cidade onde eu vim Orvalha A cidade, a cidade O börja A cidade, a cidade A cidade E a cidade E a cidade E a cidade O que é isso?